Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit! Demorou mais do que esperávamos, mas a SpaceX finalmente colocou o Starship 24 em cima do Super Heavy Booster 7, montando novamente o maior sistema de lançamento espacial já visto pela humanidade. Mas antes disso tudo, era esperado que o B-8 entrasse em testes. Afinal, o B-7 havia sido movido para a Mega Bay não fazia muito tempo para que passasse por grandes mudanças e vários ajustes para prepará-lo para o seu voo orbital. E nem deu tempo de ficar com saudade, pois este Super Heavy logo pegou a estrada e pudemos ver algumas mudanças significativas na seção dos motores. Aqui, as proteções que cobriam os Raptors nas laterais eram mais robustas, feitas de aço inox como o restante do corpo do foguete, mas agora foram substituídas por um tipo de manta térmica, consideravelmente mais leve. Lembrando que essas carenagens serviam para impedir que detritos de outros motores que viessem a explodir atingissem seus irmãos dinossauros dos lados e causassem uma bela desmontagem rápida não programada. Como a ideia agora é voar e não fritar concreto em solo, a SpaceX pôde optar por um design mais simplificado, ao maior estilo silver tape que resolve qualquer coisa. Ajustes feitos, era hora de colocar o Super Heavy de 70 metros de altura no pé de orbital, usando os braços de captura, uma operação que vem ficando cada dia mais rápida e precisa. Em seguida, o Starship 24 foi posicionado próximo ao estágio zero e começaram os preparativos para levantar a espaçonave. O que não contavam é que os pads laterais dos braços atrapalhariam o posicionamento nos pontos de apoio do chip, o que acabou atrasando a subida. Estas proteções servem para acomodar melhor o Super Heavy durante o pouso, mas alguém esqueceu de calcular que não seria só ele que passaria por ali, então tiveram que dar aquele gato para que funcionasse. Com os problemas resolvidos, pudemos acompanhar ao vivo a montagem do Starship 24-7, que ocorreu no começo da noite de 12 de outubro. Com uma operação consideravelmente rápida, foi possível instalar o veículo e realizar o travamento nos grampos localizados no topo do Super Heavy. E ali estavam cerca de 120 metros de altura do maior foguete de todos os tempos, equivalente a um prédio de 40 andares, sem contar a altura da mesa de lançamento. Quando abastecido, este monstro de aço inox pesará incríveis 5 mil toneladas, sendo 4.600 apenas de oxigênio e metano líquidos. Este par de veículos, pelo menos por enquanto, será responsável por realizar o primeiro voo orbital do projeto Starship, que de acordo com o otimismo do Titi Willem, deve acontecer no começo de novembro. Vozes mais realistas dentro da SpaceX soltam rumores de que um teste em dezembro é mais provável, mas tudo isso vai depender dos progressos que ocorrerem nos próximos dias. Até rolou um sustinho de que iam acabar com a graça de nós fogueteiros, pois durante o fechamento de rodovia, o chip 24 foi içado por algum tempo, mas no maior estilo tira, põe e deixa ficar, a SpaceX reencaixou o veículo no Super Heavy e assim manteve durante o resto do dia. O checklist para o voo orbital é longo, pois ainda veremos toda a sequência de testes do conjunto montado ocorrer, como a pressurização em temperatura ambiente, onde os protótipos são preenchidos com nitrogênio para verificar a integridade estrutural básica. Em seguida, mais nitrogênio, agora no estado líquido, preencherá tanto o Super Heavy quanto o Starship completamente, verificando se é possível atingir a pressão a nível de voo, além de treinar a sequência de abastecimento para evitar que o sistema colapse, como já ocorreu anteriormente no início do programa. Vale mencionar um amassado que apareceu na lateral do chip 24, pouco antes do ençamento e que assustou algumas pessoas. Isso é uma consequência do uso das chapas de aço inox para a construção do veículo, por serem muito finas, compridas e altas, além de empilhadas em grande quantidade, deixam tudo extremamente frágil e maleável. Por esse motivo, os foguetes feitos neste material são muito dependentes de seus propelentes, que atuam como um elemento estrutural importantíssimo para que possa aguentar o próprio peso. Sendo assim, os Starship e Super Heavy precisam ficar pressurizados praticamente a todo momento depois de finalizados, mesmo que seja com ar ambiente. Então, este amassado acontece durante alguma pressurização ou mesmo mudança repentina de pressão nos tanques, mas depois retorna à posição normal ao atingir os níveis esperados. Então pode ficar tranquilo que isso não é um problema. Entrando na parte final dos testes, a SpaceX deve conduzir um ensaio geral, onde os propelentes preencherão completamente o Starship e Super Heavy, além de pressurizar a nível de voo, simulando todas as condições pré-lançamento. Caso tudo isso saia conforme o manual, chega a hora do teste mais importante até então no programa, a queima de 33 Raptors simultaneamente, algo que até hoje não foi feito e tem potencial para tremer Starbase e deixar muita gente sabendo do Super Heavy em um raio de 30 quilômetros. Agora só falta entrar com um pedido de licença de voo para a FAA, a Federal Aviation Administration, e esperar que algum burocrata pare de tomar café e analise os documentos. Brincadeiras à parte, há 50 anos ninguém analisa um pedido deste porte para colocar o maior foguete já feito no espaço, sendo a última vez ainda com o Saturno 5 durante o programa Apollo, mas mesmo com o ineditismo podemos não ver tanta demora quanto ocorreu nos primeiros testes de voo do Starship. Temos que aguardar e ter paciência, mas queremos mesmo é saber de você fogueteiro ansioso como eu. O Starship ainda voa em 2022? Deixem nos comentários. E você pode aprender mais sobre essa espaçonave maravilhosa com a nossa camiseta da anatomia do Starship que você encontra em spaceorbit.com.br, um design exclusivo feito em um tecido 100% algodão que vai mostrar a todo o seu amor pelos lançamentos espaciais. Compre a sua agora mesmo pelo link na descrição. Mas as notícias do Starship não acabam por aí, pois a SpaceX fechou mais uma missão tripulada com seu novo foguete e o astronauta não é um mero turista espacial, mas sim o pioneiro de visitar o espaço pagando do próprio bolso. Ninguém menos que Dennis Tito. O empreendedor americano foi o primeiro turista espacial da história que voa a bordo da Soyuz TM-32 em 28 de abril de 2001, ficando 7 dias a bordo da Estação Espacial Internacional. Na época, ele pagou cerca de 20 milhões de dólares. Corrigindo pela inflação, seriam 34 milhões de Bidens e com o nosso real, que não vale nada, o valor seria de 180 milhões. Com este valor, seria possível comprar hoje pelo menos 3 assentos na Dragon e ainda sobraria uns trocos para comprar um iate para comemorar o passeio depois que voltasse para a Terra. Mas agora tudo mudou, pois Tito e sua esposa Akiko compraram dois assentos para dar um rolezinho no Starship em torno da Lua, passando a 200 quilômetros da superfície. Importante notar que ainda há 10 assentos disponíveis para essa viagem, então caso você seja um bilionário frustrado com a vida, dá aí a chance de você torrar uma grana. Interessante notar que Tito já não é mais um jovem astronauta, pois está com 82 anos e esta missão deve ocorrer só para o fim da década, podendo transformá-lo no astronauta mais velho a entrar em órbita, ultrapassando o lendário John Glenn, que voou aos 77 anos na missão STS-95 a bordo do ônibus espacial Discovery. De acordo com a SpaceX, este voo turístico ocorrerá após a primeira missão do programa Polaris a bordo do Starship. Seguido pelo passeio lisérgico de Yusaku Maezawa com a Dear Moon, nisso Tito pode chegar até bater os 90 anos antes de retornar ao espaço. Ao que tudo indica, o casal passou nos testes iniciais de aptidão, então a chance dessa viagem acontecer é grande, ficando pendente a progressão do programa Starship nos próximos anos. E falando em avanço, em Starbase o ritmo continua a acelerar, pois o Starship 26 começou a ser montado, mas não exatamente como esperávamos. Este protótipo e o S27 não possuem flaps e nem preparação para o escudo de calor, o que levanta suspeitas de que essas versões sejam descartáveis. Mas o SpaceX teria abandonado o plano de tornar o Starship 100% reutilizável? Aparentemente não é o caso, pelo menos por hora. Talvez estejamos vendo algum tipo de teste de construção diferente dos anteriores, como uma versão tanque que ficará em órbita sem apenas um posto de gasolina orbital e que não precisará voltar para a Terra, a menos que seja para torrar na atmosfera após o fim da vida. Outra possibilidade é que sejam as primeiras versões, ainda de baixa fidelidade, do Starship lunar, conhecido pela NASA como Human Landing System, o que fará o pouso tripulado durante a missão Artemis 3. Interessante notar que houve um teste nas instalações de motores da SpaceX em McGregor, no estado do Texas, onde a pluma de exaustão foi diferente das vistas anteriormente, o que pode indicar que o propulsor responsável pelo pouso já pode estar em preparação. Sempre vale lembrar que o Starship não conseguiria tocar a superfície lunar com seus Raptors, independentemente da configuração usada, seja a nível do mar ou para o vácuo, pois isso levantaria muita poeira do solo, chamado de regolito. Como a Lua possui uma gravidade de cerca de um sexto a da Terra, colocar um motor que fosse para reduzir a velocidade abriria uma cratera e acabaria com uma superfície minimamente plana para assentar o veículo. Para isso, a SpaceX planeja instalar motores logo acima do domo superior, ou seja, a cerca de 30 metros de altura, evitando este efeito. Qual propulsor será ainda é um mistério, podendo até ser os Draco ou Super Draco utilizados nas Dragons, por serem confiáveis e movidos a propelentes hipergólicos, que fornecem um ótimo controle para a descida, mas isso só o tempo irá dizer. Outro avanço que continua a acontecer em Starbase é a montagem do Super Heavy Booster 9, que agora começou a receber as grid fins do B-8. Ainda não sabemos se o próximo protótipo receberá novas versões no futuro ou se ficará sem, isso que não deve ser recuperado após o voo. Por mais que não tenhamos certeza sobre como a SpaceX fará os próximos testes, está muito claro que teremos diversos lançamentos em 2023, principalmente após o primeiro voo orbital, com um ritmo que pode chegar a mensal lá pelo segundo semestre. Coloque também na conta que o pad no Kennedy Space Center já teve sua torre concluída e as obras estão a todo vapor para em breve começarmos a ver alguns Starships darem as caras na Space Coast. E não para por aí, pois as sessões de outra torre começaram a aparecer na região, o que deve adiantar os planos da SpaceX de ter uma segunda área de operação, muito provavelmente focada em pouso, já que devolver o Super Heavy no LC-39A claramente não é uma boa ideia, como o pad do Falcon 9 logo ao lado. E entre acertos e erros, vemos a história da exploração espacial ser escrita diante dos nossos olhos. Nós somos a nova geração Apolo, que viu o ser humano pisar na Lua e mostrar que as dificuldades são apenas o propelente que nos impulsiona para um futuro em meio às estrelas. Somos a geração Starship, onde a Lua será um entreposto para nos lembrar do que já fizemos mirando um alvo vermelho, ou melhor, alaranjado, chamado Marte. Provaremos do poder implacável do universo, que a todo custo nos força a evoluir para sobrevivermos às mais diversas condições, como calor, frio, radiação, vácuo, fome, sede e cansaço e a psique humana que nos coloca desafios tão grandes quanto. Crescer e evoluir é um processo doloroso, mas isso nunca foi em vão. Hoje são astronautas que dão seus passos na escuridão do cosmos para que encontremos novos solos para pisarmos. Nunca será como o nosso planeta natal, este minúsculo ponto azul localizado em um simplório sistema solar em meio a um universo de dimensões infinitas, mas uma forma de deixarmos nossa marca por onde passarmos, provando que mesmo os menores seres são capazes de grandes feitos. E para continuar acompanhando essa história espacial, deixe o like no vídeo, além, é claro, de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os vídeos e lives do Space Orbit. Acesse spaceorbit.com.br, a loja do fogueteiro e escolha seus trajes espaciais, além dos nossos colecionáveis, para decorar o seu centro de comando. Um agradecimento especial aos membros, que tornam este conteúdo possível e faça parte você também do nosso clube, a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos. Então, um beijo no seu coração e até mais. Tchau.